Conforme estava escrito no livro da profecia Jesus Cristo foi nascido dentro de uma estribaria Ele veio iluminado pela estrela da guia Por ser o Filho de Deus, a Santa Virgem Maria Por ser o Filho de Deus, a Santa Virgem Maria Nesse tempo o rei herói de só de medo domicia Mandou matar a criança que na cidade vestia Quando a noite já espaiou, foi aquela correria Mas Jesus saiu fugido com seus pais na companhia Mas Jesus saiu fugido com seus pais na companhia Jesus foi o rei dos mestres da fé e sabidoria Ensinou sabe o doutor coisa que ele não sabia Mas o povo por herege fizeram o que pediria Acusando o Santo Mestre de traição e covardia Acusando o Santo Mestre de traição e covardia Filado lavou as mãos, seu culpado não queria E entregou Jesus ao povo sem saber o que fazia Já no Monte do Carvalho fizeram uma Romaria Pra pegar Jesus na cruz que eles mesmo conduziam Pra pegar Jesus na cruz que eles mesmo conduziam No meio de dois ladrões foi lenta a sua agonia Depois de ressuscitado para o céu ele subia Pra remir nossos pecados conforme ele prometia Só nos restam mais esperança que ele há de voltar um dia Só nos restam mais esperança que ele há de voltar um dia